Olá pessoal, como vocês estão? Desejo que todos estejam bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao portal AbaDigital. Estamos iniciando mais uma videoaula da cultura digital para adultos, idosas e idosas. Vamos lá? O nosso encontro de hoje, vamos ficar atento para o phishing não pegar você. O que é phishing? Vamos descobrir? Seja incrível na internet. Vamos exercitar a segurança digital? Phishing é quando alguém tenta pegar suas informações sem a sua permissão, ou seu login, ou detalhes da conta. Ou seja, fingindo ser alguém em quem você confia em um e-mail, mensagem, ou outra forma de comunicação na internet. Os e-mails de phishing, os sites inseguros para onde eles encaminham os anexos que eles querem que você abra, também podem infectar seus dispositivos com vírus. Alguns vírus usam a sua lista de contatos para enviar o mesmo ataque de phishing ou um ainda mais personalizado aos seus amigos e familiares. Outros tipos de golpes informam que há algo errado com o seu dispositivo para tentar convencer você a fazer download de malware ou software indesejado. Lembre-se, sites ou anúncios não podem informar se há algo errado com o seu dispositivo. Alguns ataques de phishing são obviamente falsos e outros são bem disfarçados e muito convincentes. Por exemplo, quando alguém envia uma mensagem que inclui suas informações pessoais, isso é chamado de Spear Phishing e pode ser muito difícil de detectar. Porque o uso das informações faz parecer que eles conhecem você. Antes de clicar em um link ou digitar sua senha em um site que você nunca acessou, é recomendável fazer algumas perguntas sobre esse e-mail ou essa página da web. Por exemplo, o site parece profissional como outros que você conhece e que confia? O endereço começa com o logotipo do produto ou da empresa e com textos sem erros de ortografia? O endereço do site corresponde ao nome ou informações do produto ou da empresa que você está procurando? Há erros de ortografia? O endereço começa com HTTPS? E tem um pequeno cadeado verde à esquerda? Isso significa que a conexão é segura. As vezes, esse local tem informações que tentam enganar você. O e-mail ou o site oferece algo bom demais para a ser verdade? Como a oportunidade de ganhar muito dinheiro? Provavelmente, é uma armadilha. A mensagem é um pouco estranha? Parece que eles conhecem você, mas você não tem certeza? E se você cair em uma armadilha? Não entre em pânico. Informe seus amigos e familiares imediatamente. E mude as senhas das suas contas na internet. E se você for enganado por um golpe? Informe seus contatos imediatamente, porque eles podem ser as próximas vítimas. Usem as configurações para denunciar a mensagem como spam, se possível. Spam são mensagens que recebemos de quem não conhecemos ou pedimos. Podem vir por mensagens de e-mail ou podem circular pelas redes sociais ou comentários de blogs. O phishing e outros golpes na internet incentivam os usuários da internet de todas as idades a responderem a mensagens de pessoas desconhecidas e, às vezes, até de pessoas que fingem ser conhecidas. O conteúdo na internet não é necessariamente verdadeiro ou confiável e podem envolver ações maliciosas para roubar informações ou identidades. Fique atento. Nem tudo na internet é verdadeiro. Quando receber algum pedido de amizade na dúvida, bloqueia. Tenha cuidado ao verificar o perfil, pois é muito fácil fazer perfis falsos. Verifique a lista de amigos e veja com quem ele está conectado. O ciclo de amigos dele pode informar se ele é real ou não. Principalmente, se você não conhecer ninguém que ele conhece. Se houver muita atividade na página, essa é outra indicação de que ele não é real. Não adicione essa pessoa na sua lista de amigos. Você é quem controla com quem conversa na internet. É preciso ficar atento com as pessoas com quem você se conecta na internet. Vamos combater o phishing na internet? As pessoas podem não ser quem dizem que são. Então, vamos praticar? Então, vamos ao site Seja Incrível na Internet? Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Clique para iniciar. Seja bem-vindo à Internante, um lugar mágico e repleto de surpresas incríveis. Embarque em uma missão para se tornar um explorador confiante do mundo online. Clique em Vamos começar. Clique na seta à direita. Rio da realidade. Não caia em armadilhas. Para jogar, clique. Clique na seta à direita. O Rio que corre pela Interland está cheio de fatos e ficção. Mas as coisas nem sempre são o que parecem. Atravessa as corredeiras usando o bom senso. Cuidado com os fishers à espreita na água. Eles vão tentar enganar você. Para chegar ao outro lado do Rio, responda corretamente as perguntas em cada plataforma. Você recebe um e-mail com um assunto muito engraçado, mas que obviamente é um golpe. O que você vai fazer? Vamos jogar. Lembrando, para mover o internauta, tem que clicar nas setas. Então, olha lá. Você recebeu um e-mail com um assunto muito engraçado, mas que obviamente é um golpe. O que você vai fazer? Então, você vai mexer nas setas para que o internauta escolha a opção correta. Correta. Olha lá. Pergunta 1. E ele trouxe a opção. Aham. Encaminha para seus amigos para dar umas risadas, mas fala para eles não clicarem em nada. A outra pergunta é... Não clica em nenhum link e marca ele como spam? Então, qual das perguntas você vai escolher? A número 1. Aham. Ou... Não clique em nenhum link. Para ele pular na plataforma, você vai clicar na seta que pula. Olha lá. Acertou? E assim sucessivamente, tá? Ele vai trazer outra pergunta. Você vai ler a pergunta e vai responder. Para mover o internauta, mexe com as setas à esquerda e à direita. Ok? Quando você decidir qual é a pergunta correta, você vai clicar para ele pular. Ok? Se você errar a pergunta, olha só o que vai acontecer. Você vai afundar. Ok? Preste bastante atenção para você acertar e treinar, ok? Continue jogando para você treinar e aprender ainda mais sobre os phishings. E aí, pessoal? Gostou do nosso encontro de hoje? Lembre-se. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Se precisar sair, use máscaras e mantenha o distanciamento. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. E aí, tchau.